Fala mestre, estou com um dura por semana, porém a borracha não está mais envenenada do que fazer. Pois é, esse é um dos maiores relatos que eu atendo dentro da minha consultoria. Pessoas que tomam veneno por conta própria, de qualquer jeito, não entendem, não sabem o que está fazendo, não sabem como que aquele ergogênico vai trabalhar dentro do próprio organismo, e aí começa. E no início tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Depois o couro come, porque começa a bater colateral, o cara não sabe nem o que está acontecendo com o corpo dele, não entende nada para poder se proteger, aí quando vê já foi, acabou, está fudido. Então, meu brother, provavelmente seu eixo hormonal deu uma desregulada, seu estradiol deve ter subido, né? Não sei o seu ciclo, não faço a mínima ideia, negócio de um durinha por semana, quando você vai ver o cara está tomando 3, 4 tipos de droga diferentes, aí fala que é um durinha por semana, que nunca é, né? Não sei.